Cara, olha só, tem uma caixa aqui, tem uma caixa misteriosa, tem uma caixa misteriosa, o que tem dentro da caixa. Caralho, vocês são dessa época, vocês são dessa época do que tem dentro da caixa? O que tem dentro da caixa. Liga agora, liga agora, o que tem dentro da caixa, pra você saber o que tem dentro da caixa. John Textor, show me, show me the áudio, show me the áudio, porra. Cadê o áudio, John Textor? Porra, caralho, fudeu. Já vou falar com a Ana Beatriz aqui, que vai dar merda, já avisei que vai dar merda. Vai dar merda. Ana Beatriz, vai sujar. Vamos ter que jogar aqui o aspirador de porra. Caralho, fudeu, velho. Fudeu, velho. Tô com medo, hein. Toma. A verdade é uma só, irmão. Eu sou campeão brasileiro. Caralho, ô. Moleque, é grande pra caralho essa porra, moleque. Pra galera que sabia que eu estou fazendo um museu. Eu tô fazendo um museu aqui na minha residência, certo? E aí eu tô fazendo as réplicas das taças, né? Então essa aqui é uma réplica do Campeonato Brasileiro de 97 do Vasco da Gama. Aqui, ó. Tá ligado? Aí você tem aqui. Olha vocês ali no chat. Mas agora dá pra ver legal aqui, ó. A plaquinha era assim mesmo, né? Vamos conferir se era assim mesmo? Porque, porra, essa letra é muito bunda, cara. Eu não posso acreditar que a CBF fez uma taça com essa letra bundástica. Tá ligado? Porra. Tinha menorzinha, não? Não, porque é uma réplica, né? É pra ser uma réplica fidedigna. Tá ligado? Já tem quantas réplicas? Só duas. Eu só tenho duas até agora. Eu tenho uma da Mercosul e eu tenho essa. Cara, vocês botam fé que é essa letrinha mesmo? Eu não posso acreditar. Eu tô procurando aqui imagens com qualidade. Cara, só tem uma imagem da taça, mano. Puta que pariu. Não tem um vídeo com uma qualidade maneira. Cara, é essa fontezinha bundeca mesmo, cara. Eu não posso acreditar. Caralho, popo reto. Isso é bom, né? Porque a réplica é maneira. Mas, tipo assim, olha essa fonte aqui. Pô, essa taça é pesada pra caralho. Olha essa fodendo fonte aqui, moleque. Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional Série A. Réplica perfeita. Tô pagando é pra isso, né? Não tem jeito. Não é um Comic Sans, não, tá ligado? Mas é um... Achei maneirinho. Tipo assim, eu dei uma caçada aqui. Não dá pra ver nos vídeos, né? Nos vídeos do YouTube não dá pra ver legal, tá ligado? Se você colocar aqui, no nosso querido pai dos Googles, você vai encontrar, tipo assim... Essa imagem aqui, por exemplo, ela já mostra um campeão brasileiro, ponto, tá ligado? Mas eu chuto que essa imagem, ou essa daqui, por exemplo, elas são... você está recolocando o bagulhinho, tá ligado? Entendeu? Entendeu o que eu tô falando? Tipo, essa plaquetinha caiu no meio do pagode, tipo assim, caiu no meio da história, né? De 97 pra cá, essa plaqueta foi de berço, né? E... substituíram por uma outra, né? Então, tipo assim, se tu for lá na sala de troféus do Vasco, essa taça não vai estar, né? Não vai estar com essa porra. Tá ligado? É diferente. Então, tipo assim, por exemplo, se tu vier aqui na Getty, na Getty, e botar assim, Vasco, Vasco da Gama, e procurar aqui as fotos, ó, essa foto aqui, porra, é porque a imagem não ajuda, né? Mas está com essa fonte de bunda, não está? Eu fico feliz, mas ao mesmo tempo é revoltante, né? E a taça é bem parecida mesmo. Não tem jeito. Tá ligado? Está aí. Está aí. Tem como dar zoom? Não tem. Esse é o zoom. Calma aí. Não tem. Calma. Não tem. Control mais? Não está indo, não. Vai só a parte de trás, ó. E para comprar essa foto é 3 mil reais, caso que alguém queira, né? Comprar. Mas dá para ver. Dá para ver aqui, ó. O Czinho. Tem que achar uma foto melhor. Pô, então, o vídeo é muito ruim, cara. Eu botei aqui o vídeo, ó. Pô, o vídeo é foda. Olha lá o vídeo. Consegue ver o quê daqui? Olha lá. Pô, aí é foda. Olha lá. Não dá para ver, pô. Olha lá. Olha lá. O bagulho é meio, tipo... Um P. É isso aí. Bom, dito isso, está aí. Mas, tipo assim, eu posso dar uma retocada nela, tá ligado? Posso dar uma... Zigrigidum. Uma pincelada. Enfim. A gente vai tentando melhorar. Aí, à medida que forem chegando as coisas aqui, eu vou mostrando para a galera. A da Mercosul eu não mostrei, né? Mas mostrei a foto. E é isto, né? Inclusive, amanhã, além da reunião importante sobre o trabalho, eu tenho uma reunião sobre a minha casa, né? Vou, finalmente, canetar o projeto da minha residência. Vamos ver como é que vai ser essa brincadeira. Aí, hoje, eu estava conversando com o meu advogado e ele falou, cara, leva a lista das coisas que você quer na casa para falar com o arquiteto. Falei, cara, que lista, mano? Que lista? Aí, ele, cara, sei lá, mano. O que você quer para casa? Falei, cara, tinha que fazer uma lista? Tinha que fazer alguma coisa? Aí, ele falou, cara, idealmente, sim, né? Tipo, o que você quer na tua casa? Já chegar para falar com o arquiteto, vai falar o quê? Aí, eu falei, cara, sei lá. Sei lá, mano. Tipo, porra, tipo o Ratatouille, né? Virar o cara lá, o chefe e falar, cara, me surpreenda. Me surpreenda, irmão. Desenhe uma casa maneira, tá ligado? Quero uma casa, pô. Uma casa muito engraçada. Eu quero uma casa, mano. Porra, caralho. Cama, banheiro, televisão, tá ligado? Tipo, bizarro. Mas a Ana Beatriz tinha uma lista. E aí, isso já me ajudou bastante. Então, quando acabar a live, eu vou pegar a lista que ela colocou e vou colocar um molho, né? Um negocinho a mais. E vamos ver o que vai dar. Tá ligado? A verdade é essa. Mas a grande realidade é a seguinte. Eu, com a minha vasta experiência de ver casas, eu já tenho toda a expertise para brilhar. Tá ligado? A verdade é essa. Tô, moleque. Minha casa não pode ser uma merda. Eu critiquei a casa de todo mundo, pô. Dez quartos, banheiro, cinema, campo de futebol e basquete, piscina, área gourmet, heliporto. Tá maluco, moleque? Cara, eu já falei essa porra, cara. Eu sou rico. Mas vocês acham que eu sou o Elon Musk, né? Tá maluco, rapaz? Porra. Eu falei para ter um cômodo para ser o meu museu. Já tomei um puta de um esporro, mas vai ter. Mas eu tomei um puta de um esporro. É, filho. A vida é dura. Cara. Você pica. Vai ficar maneiro, mano. Vai ficar maneiro. Foda aqui, porra. Os vagabundos querem um campo de futebol. Aí o Alan quer uma quadra de basquete. Tá ligado? Eu não vou fazer porra nenhuma dessas. Eles vão ficar putos. Eles vão ficar putos. Porra, os caras ficaram putos porque eu não quero sauna, mano. Sauna é o caralho, pô. Puta calor no Rio de Janeiro. Sauna, mano. Porra, bagulho. Porra. Sauna tem que ter? Não dá, mano. Não dá. Não tem como. Porra, sauna não dá, mano. Eu não consigo... Não consigo, mano. É, eu tô pensando... Fala, moleque. Eu estou pensando no que fazer. Estou pensando, estou pensando. Não, heliporto o quê, cara? Que heliporto, cara? Não ando de... Pô, não ando mal, ando de avião, cara. Tá brincando? Porra, que isso, cara? Tá maluco? Tá maluco?